PENETELE CAPTURA FETO NA ENTOLO, TAMBADIS CONFIA COMETE CRIME TRÁFICO HUMANO E a quinta semana, mais ou menos, tudo que se anula roubalam, PENETELE LIRUSSE DEPARTAMENTO INVESTIGACÃO CRIMINAL E EZEGUTO MANDADO ROU NÚMERO ÚNICO CRIME 08888.101.PNCEG DE CAPTURA ZOE CONFETO NA ENTOLO E A ÁREA DELTA 4 NO CAMPONG ALOR TAMBADIS CONFIA COMETE CRIME TRÁFICO HUMANO E a TINEM RIN directed ruló. Ruanulo ou RACINRO imagining A POLICE DEPARTAMENTO INVESTIGACÃO CRIMINAL ASSEGURA SUSPEC contratANDO INVESTIGACÃO CRIMINAL ROU NARA IN於TOLO, TSS, SD.9N TAMBADIS CONSIDERA CONTRA-ARTIGO A TESIDA illustration no licentou o código penal, mas o suspeito irá tornar em vez de conseguir a captura também. A polícia e a investigação criminal identificam o suspeito Hirakné no riqueiras no comando do penitente do município dele, que o detêm durante o recito no Ressinroá, o que foi apresentado ao Ministério Público. Tito Silva, Emrenson Martins, GMN.